Tudo Aroma Lembra você Você Meu viver Minha pele Nem dá pra dizer Como ficar Meu bem querer Na noite Quero sempre te ver Me inspirar Imenso prazer Quanto às horas O que fazer Me arrepio Esperando você Quero te dizer Que nada é igual Sem você Como é que eu vou ter Um amor Se você não vem Se você não vem Toda o aroma Lembra você A você Meu viver Minha pele Nem dá pra dizer Como ficar Como ficar Meu bem querer A noite Quero sempre Quero sempre te ver Me inspirar Imenso prazer Imenso prazer Quanto às horas O que fazer Me arrepio Me arrepio Esperando você Eu quero te dizer Eu quero te dizer Nada é igual Nada é igual Sem você Me diz Me diz Me diz Como é que eu vou ter Se você Um amor Se você Se você Se você não vem Se você não vem Se você Pois nada É igual Sem você Sem você Sem você Se você Se você